E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite e no vídeo de hoje eu trago pra vocês tudo sobre o Antitrix. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, o Antitrix, pra quem não sabe, pra quem não conhece, ele é uma versão alternativa do Omnitrix criada pelo Kevin, mas planejada, projetada pelo Vilgax, tudo isso no universo do Reboot. E vamos conhecer um pouco mais no vídeo de hoje. Basicamente, o Vilgax, depois de algum tempo de ser enviado pro notificador pelo autosobrecarga, o Vilgax enviou projetos pro Kevin do Omnitrix através de um sonho. Só que sem o conhecimento do Vilgax, o Kevin arrogantemente decidiu fazer pequenas modificações no dispositivo, fazendo com que os alienígenas do Kevin se tornassem um tanto diferentes e mais poderosos do que suas varianças normais, mas também instáveis. Assim, não é que todos os aliens do Kevin são mais poderosos do que os aliens do Ben, né? Isso vai de alien pra alien, depende do alien. Eu e o Luquizinho, a gente até já fez um vídeo, né? Onde a gente listou quais são as diferenças dos aliens do Kevin pros aliens do Ben. Enfim, clica aí no caso se você não viu esse vídeo. Mas falando aqui de aparência, o Antitrix é uma réplica improvisada do modelo da primeira temporada do Omnitrix. Ou seja, o Omnitrix que é basicamente a mesma aparência do Omnitrix do clássico, tá ligado? No caso seria o Omnitrix clássico do reboot, vamos dizer assim. Ele é marrom com duas tiras embaixo do mostrador, onde o símbolo ficou vermelho e aparecendo ao meio. Lembrando a letra K, que é legal, né? Porque tipo, o Kevin, né? O K de Kevin, isso é interessante. Com a adição de quatro saliências de metal terminando em luzes vermelhas. Que isso é legal porque remete ao símbolo evolutivo, né? O símbolo das formas supremas. E também lembra os Omnitrix, né? O Omnitrix aí do Benzarro, né? Que também tem essas saliências, essas coisas que se assemelham muito ao símbolo do Super Omnitrix evoluído. Só que quando ele é usado pelo Vilgax, o símbolo preenche a maior parte do mostrador, fazendo com que parecesse a letra V. Isso é interessante, né? Porque o Omnitrix tem essa adaptação. Tipo, o símbolo do mostrador, ele vai se adaptar ao usuário, né? V de Vilgax, K de Kevin, entendeu? Isso é bastante interessante. Agora vamos falar dos recursos do Omnitrix. Em geral, ele tem o modo ativo. Ele tem a alteração de tamanho. Ele tem a compatibilidade de chave do Omnitrix. Tem a mudança rápida e também esgota o tempo dele, né? Ele tem o modo recarga, por assim dizer. O Omnitrix, ele é um dispositivo de alteração de DNA, usando o DNA alienígena mutante contaminado que ele contém para transformar o usuário em um mutante monstruoso de qualquer alienígena híbrido no dispositivo. E segundo Duncan Royale, e sim, galera, os ágeis do Kevin, eles são híbridos mutantes. Que assim, não é confirmado qual é a outra parte. Por exemplo, temos aqui o punho de cristal. A gente sabe que ele é um petrossapen. Muitos teorizam que ele seria um petrossapen subsapen, mas enfim, não vamos teorizar aqui, né, galera? Porque não tem nada confirmado. Mas ele é um petrossapen e ele tem uma outra parte, né? Porque é um híbrido, então ele tem o DNA de uma outra espécie que é desconhecida. Entendeu? A espécie secundária que faz parte da hibritização não foi revelada. Nenhum alho a gente sabe qual é a outra parte da hibritização. Porém, tem vídeo no canal onde eu teorizo, entendeu? Qual provavelmente poderia ser esses ágeis, né? O Lucizem também fez vídeo sobre isso. A gente já teorizou quais poderiam ser. Mas assim, a gente não tem como saber com clareza. Primeiramente, porque não foi confirmado e nem daria para deduzir. Por causa que, por mais que a gente achasse alguma semelhança com a outra espécie. Mas assim, eles são mutantes, entendeu? Então, tipo assim, o quadrissuco, ele é roxo, né? Mas não é só a gente dizer, ah, ele é um tetramendi fundido com uma espécie que tem a cor roxa. Não, por causa que essa parte roxa pode ter sido por causa da mutação. Porque eles são mutantes, entendeu? Tanto que no vídeo que eu fiz lá, eu disse que ele poderia ser um híbrido de tetramendi com atrociano. E atrocianos não são roxos, entendeu? Então, basicamente é isso, galera. Depois a gente não tem nada oficial de quais poderiam ser as espécies secundárias na hibridização dos aires do Kevin. Mas sabemos que sim, eles são híbridos e são mutações. Ao contrário do Omnitrix, o Omnitrix possui apenas 11 alienígenas. Em vez de muitos alienígenas organizados em conjunto de 10. Confirmado pelo Duncan Roleal. Só que, eventualmente, o Omnitrix possuirá mais alienígenas. Já que o Kevin do futuro, ele tem acesso ao Enormo Raptor, né? Coisa que ele não tinha quando ele era criança. O Omnitrix, ele tem um recurso de mudança rápido. Permitindo com que o Kevin mude de forma. Pressionando um símbolo no peito dos alienígenas. Que isso é uma função que a gente vê acontecer lá em Força Alienígena, né? O Ben, ele estava transformado no alienígena. Batia o Omnitrix no peito e já mudava para outro alien. Só que é aquela coisa, galera. No caso, no Universo Prime, falando aqui, né? É confirmado que não é saudável para o Omnitrix usar esse modo de mudança rápida. A gente vê um exemplo disso no jogo do Ben 10 Alien Force Vilgax Attacks. Mas isso pode ser contado para o Prime também. Tanto que, no Universo, o Ben ainda usa esse modo de mudança rápida em algumas ocasiões. Mas é muito difícil. Geralmente, ele faz assim. Ele está transformado no alien. Ele volta a ser humano para depois virar outro alien. Que esse seria o jeito certo. É como se o Ben tivesse aprendido a maneira certa em Omniverse, entendeu? Mas, enfim. Além disso, o Antitrix pode manter o usuário da forma alienígena por muito mais tempo do que 5, 15 minutos. O Antitrix pode ser um recurso semelhante ao controle médio. Permitendo o usuário escolher mentalmente o próximo alienígena em que ele vai se transformar. O Antitrix, ele emite uma frequência, mesmo quando ele não está em uso. Para que o usuário possa ser facilmente rastreado usando ele. E o Antitrix pode alterar o seu tamanho para caber no posto do usuário. E, ocasionalmente, ao inserir a chave do Omnitrix, permite com que o Antitrix ganhe outros novos híbridos, como o Alien V. O que é curioso, né? Porque o Duncan não disse que era só 11, tá ligado? Como é que o DNA Sapsalichal estava ali se o Duncan falou que era só 11 alienígenas? Bom, galera. Em relação ao posicionamento dos símbolos do Antitrix, eles geralmente estão localizados no peito das transformações. Só que tem algumas exceções, como no caso do Hot Shot, né? Que ele usa o símbolo do Antitrix na clavícula, igual chama. E, ao contrário do Massa Cinzenta, que tem o símbolo do Omnitrix nas costas, o Dark Matter, ele usa o símbolo do Antitrix no peito. As roupas dos aliens do Antitrix são armaduras genéticas para a maioria dos alienígenas. Tipo, no Ranking Bolt dá para ver, né? Que realmente parece uma armadura genética. Agora, no caso do Quadriçoco, é forçado demais para pensar que isso aqui é uma armadura genética, mas tudo bem. O Antitrix também tem avarias. Inclusive, o Lukezinho, parceirão aqui do canal, ele tem uma série no canal dele, né? Que é avarias dos Omnitrix, né? Já tem várias, né? Ele vai fazer até o do BiOminitrix. Então, Lukezinho, já está na hora você fazer as avarias aí do Antitrix também, cara. Está lançado aí o desafio, beleza? Ó, mas assim, o Antitrix, ele tem como avarias que ele pode ser afetado por campos eletromagnéticos como lasers. O Antitrix, ele é hackeado, né? Tornando o usuário vulnerável a ser controlado mentalmente. O Antitrix, ele também pode criar uma combinação de todos os alienígenas que foram adulterados por magia. Isso é legal porque foi mostrado lá, né? Isso como uma clara alusão, né? Ao Kevin 11 lá no clássico, né? Tanto que muitos especulavam, né? Que ele ia ficar daquele jeito já pra fazer uma referência ao clássico. Isso aqui foi uma coisa que não aconteceu. E semelhante ao Omnitrix, o Antitrix pode transformar aleatoriamente o usuário em diferentes formas. Só que isso foi num caso à parte, né? Que aconteceu lá no filme do Ben 10 contra o Universo. Por causa que o Antitrix estava bugado mesmo. Mas geralmente ele não faz isso não, né? De transformar o Kevin em aliens errado, tá ligado? Os aliens que estão disponíveis no Antitrix são o Alien V, que é um Chimera Sui Gêneris e Sapiens Celestial. E, galera, no caso o Alien V, ele não tem todo o poder Sapiens Celestial. Ele só tem uma parte por causa que o DNA diluído, essas coisas. Então foi por isso que ele perdeu pro Gigante. Mas é como se fosse um Vilgax, que é muito poderoso, né? Já vê no reboot que ele é muito boostado. Com poderes cósmicos. Mas não tão poderoso, não mais poderoso que o Gigante, por exemplo. Ele é o único que a gente sabe realmente, né? Quais são aí as espécies que são híbridas. Mas todos os outros, a gente não sabe qual é a segunda espécie. Só sabe uma mesmo. Porém, no caso do Bashmorph, a gente não sabe nem qual é a primeira, nem qual é a segunda. Ele é uma espécie desconhecida. O planeta é desconhecido. E a outra parte da hibridização também é desconhecida. Tipo, ele não é um Apoplexiano como eles pensavam. E nem um Loboã. O Loboã apareceu no filme, né? Do Ben 10 contra o Universo. E a gente vê que não é nada parecido. Assim, a não ser que o Bashmorph seja um Loboã mutacionado, né? Que, no caso, a gente vê que ele ganha mais atributos de força, né? Ele tem também umas capacidades de invocar metal nas partes do seu corpo, nos dentes, entendeu? Então, deve ter sido um Loboã modificado ali pela mutação. Ou não. Isso aí é só especulação, viu, galera? Não tô afirmando nada não, porque não tem nada confirmado. O vírus, ele é um mecamorfo galvânico. E a gente sabe, né, galera? O quanto que um mecamorfo galvânico mutante tem um poder avassalador. O Mawe é um exemplo disso. Ele é muito mais poderoso que o guarda mecamorfo galvânico do Asimuth. Que a gente sabe que ele mostrou uns feitos muito da hora. Mas o Mawe pode ficar muito grande. Ele pode petrificar mecamorfo. Ele é muito poderoso. E o vírus, ele também tem os seus feitos grandiosos. Tipo, no filme, o Vilgax, com uma parte do DNA do vírus, ele conseguiu terraformar todo o planeta Terra. E é porque ele tava só com uma parte do poder dele. Além dele ter mostrado, incrementar uma tecnologia que já tava sendo incrementada pelo mecamorfo galvânico. Isso tudo mostra o quanto ele é muito poderoso. Pune de cristal, um petro sapiens. Ele usa os poderes de cristalização um pouco diferenciados, né? Do diamante. O Dark Mata é um galvaniano, só que ele é maior e ele tem aquele gel, né? Que ele pode cristalizar ou tornar um fogo, né? Ele é um alien bastante da hora. Eu gosto dele. Também temos aí o Hot Shot, né? Um pironita, um chamo um pouco diferenciado, né? O Enormon Rato, né? Que é um Vaxasauriano mutante, né? Que ele também tem os poderes do Godzilla. Coisa que o Enormon Sauron no reboot conseguiu demonstrar mais na forma Omni-Kicks, né? Esperando uma energia pela boca. Mas no caso, o Enormon Rato é mais baseado em um Velocirato. E não um Stegossauro como o Enormon Sauron. O Quadrissoco é um Tetramendi mutante, mas ele não muda muito. O Rush, ele é um Kinecelerano que ele demonstrou ter uma velocidade equiparada ao do Godzilla R8. A Mariposa é um Laptopterrano mutante, né? Ele mostrou uma diferença a Marta com o Insectod, ele é legal. O Torni Blade é um floral, né? Um pouco mais espinhento, né? Tanto que o nome dele aqui é horrivelmente espinhento, pelo amor de Deus. Mas ele em si mostra, né? Tem uma aparência assim mais amedrontadora, né? Uma aparência assim mais selvagem mesmo. Ele em si é legal. Agora, o nome aqui na dublagem brasileira não é espinhento. É um nome muito ruim. Diferente do Contra Corrente, né? Que ficou um nome legal. Ele é um Cascam, mas ele tem umas diferenças do Enxurrada. Aqui ele usa uma água suja, né? Ele pode ter um controlado de lama, de lodo, essas coisas. Ele é muito legal. Tem uma diferença legal do Enxurrada. E o Ranky Bolt, né? Ele é um pelarota arboreano, só que ele tem uns espinhos nas costas, né? Que isso é bastante semelhante com o Bala de Canhão Supremo. E esses são todos os erros que foram mostrados do Kevin no seu Antitrix. Como curiosidades, galera, até o filme Ben 10 vs. o Universo, o Antitrix só havia sido referido com o nome Antitrix no marketing, né? Em brinquedos, essas coisas. Mas na série nunca tinha sido chamado de Antitrix. Mas no filme é a primeira vez que ele é chamado de Antitrix. Eu não sou o Ben! E esse não é o Omnitrix! Esse é o Antitrix! O Antitrix, ele é semelhante ao Super Omnitrix de várias maneiras. Ambos foram criados por um vilão que pegou o projeto núcleo básico do Omnitrix e adicionou recursos eixos por conta própria. E ambos tornam os alienígenas mais poderosos em combate, né? E os criadores de ambos são, de certa forma, um contraparte do Ben. O Antitrix também é semelhante ao Bi-Omnitrix, no sentido de que as transformações são fusões de quase que é duas espécies. O Kevin, ele modifica o Antitrix regularmente. Quando o Vilgax inseriu a chave do Omnitrix no Antitrix, o dispositivo não foi atualizado como o Omnitrix. Em vez disso, ele simplesmente desbloqueou o DNA Sapiens Celestial, permitindo que o Vilgax se transformasse no Alien V. Isso é uma clara referência à supremacia alienígena, né? Que o Super Omnitrix lá, ele tem duas chaves, né? Pra, assim, desbloquear o Alien X pro Ben poder se transformar. E, galera, toda essa questão aí de como que o Kevin conseguiu os componentes híbridos dos alienígenas do Antitrix, tudo isso iria ser revelado, né? Iria ser contada, assim, a história iria ser contada. A equipe ia explicar isso futuramente. Só que, no entanto, as mudanças da Warner Media, né? Colocaram as coisas como detalhes sobre o Antitrix e os seus aliens em pausa, entendeu? Aí a gente não sabe se, tipo, realmente vai ter ainda. Só se o Danca confirmar, vai dizer, vai ter aí, né? Mas até então a gente tá em pausa em relação a isso, infelizmente. O Danca também nos confirma que o nível de tecnologia do Antitrix é muito menor do que o do Omnitrix, devido à natureza bruta da sua criação, a sua execução muito mais violenta e manipulação do DNA, sendo apenas metade da operação em comparação com o Omnitrix. O Danca também confirma que se o Azimuth visse o Antitrix, ele chamaria de trabalho de má qualidade. Do mesmo jeito que ele falou de todas as outras versões do Omnitrix lá no Universo Prime. Coisinha mal feita e com função evolutiva é pedir problema. Parece familiar. Nada mal para uma cópia barata. Ora, que aparelho inteligente, pelo jeito vai durar pra sempre. E ao contrário do Omnitrix, o Antitrix não transforma o seu usuário nos alienígenas errados, né? A única exceção, né, no caso, foi quando o Antitrix tava bugado no filme do Ben 10 contra o Universo, mas é mais como se fosse um modo aleatório, bugadão ali, do que o que acontece com o Ben frequentemente. Olha só o que que é rápido! Então é isso, galera. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram de deixar aquele like, se inscrevam no canal, que inclusive seja membro, ative o sininho, falou e tchau!